É isso, rapaziada. Estamos na aula de cavalo aqui, exatamente 10 e 15, né? 10 e 10, 10 e 14, né? 10 e 13. 10 e 13. O meu relógio tá meio adiantado aqui, rapaz. Tá, estamos na casa das 10. É. A música vai pro Aberdan. Aqui ele pediu uma outra música, mas a gente não conhece a música. Vamos tá gravando essa aqui que é mais conhecida, né? A rapaziada também tá pegando aí na internet aí, né, Vinícius? Isso aí, vamos de bom, né? Fazer o refrãozinho. Como que é o refrãozinho aí? Música do AGP, né? Me leva, né? É, eu não sei, não sei a letra. Passa as notas aí, passa as notas aí, pra rapaziada. Vai lá. Fó maior. Dó maior. Dó maior e aí, vem o que vem com isso. Dó maior, sol. Sol maior, quatro tempos, né? Quatro tempos. Por que vem aqui mais? Lá menor. Lá menor, quatro tempos também. Mi com sétimo. Mi com sétimo. Mi com sétimo, dois tempos, né? Já sobe pro Dó com sétimo, né? Aí depois vem o Fó maior, né? Sol com sétimo. Aí é sequência quadrada de Dó. Qual que é a sequência quadrada de Dó aí? Dó com sétimo. Dó, Lá com sétimo. Ré menor, sol com sétimo e Dó. E Dó. Beleza, Zéão? Vamos lá, então? Vamos aí. Então, vamos lá. Três, quatro. Isso. Segura aí. Vai. Me leva, me leva ao vento, me leva pra ela, me leva, me faz eu ficar junto dela, é desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer, eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva pra ela. Me leva, 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 me leva Valeu, valeu.